Nem o Nemo concordou. Mas aí depois a gente vai ficar com o cheiro forte? Nemo não concordou, não. Nemo, você concorda? Não concorda. Lázaro concorda. Ah, ou ela vai juntar, tudo bem. Tá. Tá bom, tira, tira. Aqui, ó, nós vamos sair rapidinho. E vocês que estão em casa, vão pegar o cartel pra gente poder continuar pra finalizar aquele textinho que vocês focaram sobre urbanização, tá bom? Tá, tudo bem. A galera que está em casa vai continuar aquele textinho. Agora, parágrafo, tá bom? Tá. Uau, vamos parar agora sobre essa parágrafa. Tia, não sei o nome, tia, eu tô quieto. Música Ah, não sei nada. Oi, tia, tia, tia. Cuidado. Bom, esse é o primeiro parágrafo. Agora, olha só, eu pedi para que não conversassem mais no chat, porque eu estou começando a colocar aqui os parágrafos e vocês vão me atrapalhar e atrapalhar as pessoas. Vou colocar aqui de novo. Depois você pega lá na plataforma essa última parte e copia logo essa daqui. Tia, você está botando desde o início? Tia, você está botando desde o início? Não, estou colocando agora, continuando, aquele último que nós fizemos. Conte voação. Tá? Deixa eu ver aqui para vocês. Eu coloquei aqui. Tia, tem como se colocar a classificação do IBGE a partir daquilo lá tudo, por causa que eu tive que sair do que mesmo me ligou. João, vou quebrar o seu gábio. Deixa eu colocar o outro aqui. É por causa que minha irmã me ligou, perguntando se eu estou sozinha aqui. Porque quando eu estou sozinha em casa, eu fico fazendo besteira. Eu vejo que eu fiquei sozinha e quebrei o vidro. Besteirinha, né, Ju? Ó, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui para vocês. Antes, você vai compartilhar aí no Word? Eu sou arrago. Ah, tá. Eu sou uma professora muito boa, com um coração muito bom. Melhor professora de geografia. Mas só tenho um. É o quê? Meu nome. Eu posso fazer carro com o meu canal. Tia, você merece um prato de S de churrasco. Churrasco. Tia, você merece um prato de S de churrasco. Ó. Churrasco. Tá com nada, Luiz. Vou faltar essas duas partes aqui finais. Para a galera que está atrasada, vai pegar essa parte e vai terminar de copiar. E os outros continuem aqui, ó. Não vou copiar essa parte vermelha. Não precisa. Vou aguardar o lugar. 5 minutos. Onde é esse dever aí? Oi? Ah, eu tenho uma daqui, tia. O meu estava feito. Ué, se você prestasse atenção, eu tinha falado que isso aí já estava na plataforma. Eu sou um gênio. Ué? Ah, mas já que eu comecei a copiar, vou copiar logo, né? É, ué. Então está fora... Eu falei. Quem copiou, vai precisar copiar. Gente, tem muito trabalho. Só falta ter a Carrute no final da aula. Não, já tivemos no início. Eu nem participei. A Carrute a gente vai ter na semana que vem, enquanto a gente for fazer uma revisão dos conteúdos para a nossa avaliação. Gente, pelo amor de Deus, não grita não, que sai tudo alto. É Caelane, é Caelane, é Caelane. Ninguém, estou na garrafa dos 40. Tia, tem muito cartão. Tia, tem muito cartão. Tá bom. Tá bom, tudo bem. Ô, tia. Ó. Você já entendeu, não? O quê? Você já entendeu, não? Ô, professora. Ah. Eu vou, na hora que a aula acabar, eu vou me arrumar aqui, levar minha mão para a escola e da escola dele eu vou aí entregar. Pronto, tá bom. Por acaso, alguém já terminou de copiar? Tia, vocês já pediram que eu vou abrir a porta lá para eu mentir. Não precisa sair, eu só de ligar o microfone. Eu estou usando a minha mão para a escola, eu vou botar a porta aqui. Fazer em casa. Quem já terminou de copiar isso aqui, vai fazer essas duas páginas que eu havia passado como atividade de casa, três minutos, três minutos. Três minutos. Três minutos. Já pode começar a fazer, tá bom? Tá lá em cima ainda. É, mas eu quero levar a hora. Quando? Só quando todo mundo voltar, porque aqui vocês veem, mas quem está em casa, eu vou botar, eu ia aí hoje, mas só que choveu, né? Acabou que eu não fui. Você prefere assim? Deixa eu apagar aqui. Tá sol agora, não pode chover mais, né? É, me arrependo. Minha vida é triste. Galera, então, de casa, que já terminou de fazer de copiar, vocês vão fazer a página 390 e 390 agora, que eu quero corrigir, tá? Acabei. Calma aí, calma aí, tem outro caderno aqui em cima da minha casa. Tá, meu Deus. Terminei, 390, 390 até. O que que faz isso, 390 até? 390, 390 até. Só? Tá, rola. A tia, hoje, está passando muito pouco da ver, né? Oi? Queria mais? Hoje, aham. A tia hoje está calma. Descata. Aí, ó, eu estou calma hoje. Tia, por que você não passa até 390? Tia, eu não... Para lá. Já vou anotar também como a gente joga, Marisa. Como a gente joga. Tia, você não passa até 390 ou até 398? Não, até agora não. Não tem 398, eu estou chumento. Tem, tem. Tem no meu. Ah, tem, tem. Tem, 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 tem. É, mas a gente não vai fazer isso agora não, tá? Até porque daí ela seria doida, né? Pô, eu estou maluca. Eu exagero no café hoje. Não seria uma ideia. Todos já terminaram de copiar. Seria uma péssima ideia. Todos já terminaram de copiar? Isso. Já? Eu já. Então, para de compartilhar a tela, tá bom? Tá. Não, 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 não. Agora vocês vão fazer... Depois você pega na porta-fíume. Na porta-fíume. Pássima. 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 3, 4, 2. É aqui que eu não me peguei. Fazendo. Faz a outra. Oi? Não fez? Oi. Está segredo? Vou ver do lado dela, para poder fazer. Tá. Tchau. 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 Oi, Sancho. Oi? Oi, Sancho. Oi, Nátaly. Não entendi o que você falou, não. Não entendi mesmo. A menina se me ajudou aqui. Vocês entenderam o que a Nátaly falou? Tá picotando. Fala, Nátaly. Não dá pra entender. Tá picotando o que você fala. A internet tá ruim, é por isso. Ah, a internet tá ruim. A gente só escuta assim, ó. Ah, você quer? A gente não consegue entender a frase inteira. Qual é a página? Ah, agora sim. O pessoal vai fazer a atividade que era de casa. As páginas 390 e 391. Ah, tá bom. Obrigada. Para Casa, página 391. E aí, galerinha. Opa, pô. Vem tudo aí, coa aí, Nátaly. Eu vou pro pedir, tá bom? Vem, não. Vem de 20. Dá tempo. Isso aqui é só olhar o gráfico. Não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer. Tá bom. Ainda não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Meio, não tem muito o que fazer. Gente, tá com dúvida de alguma questão? Hein, gente? Aqui todo mundo tava com o microfone desligado, aí eu pensei que minha internet tinha caído. Não, eu só desliguei pra eu não atrapalhar o que? Ah, tá. Esqueci. Deixa eu lembrar aqui. Perca de memória recente. Vocês perceberam isso, fala. Fala. Eu esqueci, ti. Você fala que eu quero a atenção da tia, da professora. Fala desculpa não, Aninha, não quero não. Oi, tia. Eu queria, mas eu quero... Quando meu pai e minha mãe se vacinar, eu vou tá aí pra... Pra dar um abraço. Abraço não, né? Só uma encostada de cotovelo. Porque quando meu pai e minha mãe se vacinar, eu vou presencial. Em setembro eu acho que vão dar vacina em criança. Setembro eu não vou tomar não. Eu não vou tomar não. Não quero. Eu vou tomar. Presta atenção aqui, olha. Vou esperar que tal. Pelo menos a 390 eu quero deixar corrigida hoje, tá? Eu já fiz a 390. Tá. Manda abraço, então, na 392. Pode fazer 392? Sim, é pra fazer as duas páginas. Tia, na verdade, 391... Tia, na verdade, 392, é de calma. Tia, 391. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oi, João Pedro Aquele negócio de urbanização No caderno era revisão? Tem, né? Aquele negócio de urbanização Vai cair na prova? O que? Urbanização? Ela vai cair na prova? Sim, Matéria Essa é a prova? Na nossa prova de julho, sim Ó, vou até colocar aqui pra vocês no chat Oi, obrigada Valeu Ó, vou colocar aqui no chat pra vocês, o pessoal daqui da sala Vamos ver a tela da prova de geografia No módulo 2, né? Capítulo 3 e 4 3 e 4 Vamos estudar a industrialização, a agricultura e a organização brasileira, tá bom? Tudo isso que nós falamos Mais semana que vem a gente vai fazer um exercício de revisão Tinha, mas fazer a parte toda de geografia, né? Porque geografia é só o capítulo 3 e 4 Sim Pelo amor de Deus São com o som louco? Poxa Falta muito, galerinha, pra vocês terminarem? Não Tô professora Tia, eu só tô fazendo o que eu falo é... Porque tia, eu fiz... A minha 39, a minha 39 já tava feita, porque eu fiz isso em casa É, eu fiz isso em casa certinho Você fez o certo Eu só tô fazendo 392, só Tia, eu fiz isso em casa Não, mas ele não é esse Tô falando do outro, do primeiro Esse aí não é o primeiro O primeiro era maior ainda Tá, ele ganhou o nome Mas esse aí não Esse aí você já tava lá na modernidade Por isso que eu não achei estranho Porque você é nova Eu não tenho isso Não, professora Oi São Gonçalo é mecrópole ou região metropolitana? São Gonçalo faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro Não é não São Gonçalo, a gente já estudou, a gente já viu São Gonçalo, não tem Aham Oi Tia, porque tem tudo lá no Rio, né? Lá na cidade do Rio, claro Tô falando, não é... Marca no centro comercial Oi Vamos fazer a seleção da página 390 Vamos lá? Sim A página 390 Então, nós temos aqui Observe os gráficos abaixo Então, esses gráficos, eles representam A população rural e urbana do Brasil Entre 1950 a 2015, tá? Letra A O que os gráficos acima representam Acabei de dar de paixão, né? A população rural e urbana A população rural e urbana que vive, né? No Brasil Então, no número 1 Era para eu falar rural, eu falei rural Que é um psicólogo Ótimo Que é um psicólogo Que é um psicólogo Que é um psicólogo Que é um psicólogo Ó, eu vou colocar aqui, ó A gente tá dormindo Professora, posso falar a minha letra? Pode, meu amor Pode falar Pode falar Oi Ô, Cris, a população urbana é porque fica picotando, vocês entenderam tudo eu só entendi o final, população urbana picotou pra mim também eu vou gritar não, 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 não não grita o Tiel falou assim o crescimento é da população urbana o crescimento é da população urbana mas aí ele também mostra pra gente a população rural mas a Tiel falou rural também porque você escutou o rural aí Nathalie, você fala o crescimento da população urbana e a porcentagem também da população rural porque eles mostram o meu eu botei assim população rural e urbana o aumento da população urbana e o diminuimento da rural eu botei quase a mesma coisa diminuimento eu queria mandar uma palavra bonita e não deu certo pelo amor de Deus diminuição é uma palavra bonita não esquece diminuimento não diminuição muito bem fala em 1950 era de 36% 36% eu só botei era de 36% só na letra C qual era a porcentagem era de 76% eu ouvi alguém falando eu ouvi alguém falando nos 56% eu ouvi alguém falando nos 56% eu ouvi também ouvi agora de acordo com o que você estudou o que impulsionou o aumento da população dos pratos nos gráficos o êxodo rural muito bem Ana o processo de industrialização e o êxodo rural o êxodo rural complemento aí então na letra D são esses dois fatores a industrialização que ocasionou a mecanização na agricultura e o consequente êxodo rural as pessoas sem emprego lá na área rural acabaram migrando para as cidades em busca de as condições de vida fala João Pedro se eu entregar amanhã o trabalho de geografia vai fazer mais um ponto para mim porque eu não vou poder entregar hoje professora minha mãe acabou de entregar o meu trabalho de geografia tá não vai dar para entregar hoje não não tem ninguém para levar professora o meu tá escrito com azul claro azul claro? é ela deu nesse exato momento professora vão me entregar ainda ai entendi agora então o número dois fica tranquilo que vão me entregar o número dois com suas palavras explique a diferença entre metrópoles e regiões metropolitanas o que são as metrópoles primeiro o pessoal de casa não responde metrópoles eu botei a cidade principal de um país ou região sim grande centro que exerce influência em toda a região metropolitana sim o professor eu coloquei são cidades mais ancrais com uma população relativamente grande tá certo eu estava falando com o microfone desempregado olha a inteligência da pessoa dois mil de que? a baixo colocando aqui colocando aqui vou colocar agora letra B regiões metropolitanas dei de dados dei de dados dei de dados já coloquei aí meu amor só procurar no chat já colocou letra B regiões metropolitanas fala aí Ana aqui na sala o pessoal de casa colocaram aqui são cidades que ficam em torno da metrópole cidades vizinhas e com população menor muito bem ficou a população menor esqueceu a eu botei cidades que usam insumos da metrópole compreende o centro metropolitano bem colocando aqui para vocês tá próxima posso falar mais posso bom pode ó mas rapidinho deixa eu falar antes aqui as regiões metropolitanas são aquelas áreas que são formadas por uma metrópole que é aquela cidade principal que vai ter toda a infraestrutura para atender a demanda da sua população e também das cidades vizinhas dos municípios vizinhos formando então uma região metropolitana nós aqui em São Gonçalo fazemos parte da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro assim como outras cidades também que fazem parte dessa região metropolitana ok fala Breno sua resposta bom compreendo o centro metropolitano bem como as áreas como conurbadas e suas regiões satélites áreas conurbadas e o que? e suas regiões satélites suas regiões satélites sim pode ser também tá? agora na página 3 na página 391 é um complexe sobre os problemas urbanos causados pelo crescimento desordenado das cidades complete corretamente as frases com as palavras do quadro abaixo letra A alguns serviços como atendimento a saúde e a educação se tornam insuficientes pois as cidades não possuem a quantidade necessária de postos de pessoal de casa o que que é para responder aqui gente bom ó por visos como atendimento a saúde postos de saúde postos de saúde postos de saúde e o que? saneamento não a gente está falando aqui ó escolas eu botei escolas de saúde postos de saúde na ordem tá? você não pode botar postos de escola escolas tá bom? ou postos de escola é na letra B em algumas cidades a falta de saneamento saneamento básico como coleta e tratamento de esgoto tem causado a poluição das águas então na letra B saneamento e esgoto a letra C a falta de planejamento urbano também favorece o grande número de desemprego esse desemprego vai entrar em outro final olha só ocupações irregulares porque está falando aqui ó de construção de moradias em áreas impróprias então na letra C primeiro espaço aí é ocupações irregulares e a construção de moradias em áreas impróprias para a habitação como encostas 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 e e e fundos fundos que é a única palavra que caberia aqui certinho nossa nossa tia nossa ninguém vai acertar essa última né é o que Ana acho que não cara tem que ter 50 mil de que exatamente Davi ninguém tem isso tudo a não ser Einstein tia ninguém tia ninguém vai acertar essa última tia é muito difícil tia nossa tia é muito inteligente tia tia tem 50 mil de que eu acho que você acertou e responda as questões letra A que problema ambiental humano pode ser observado na fotografia é esgotos jogados em isso aí esgoto a seu aberto lançamento de rios tá certo Nathalie calma onde a gente vai colocar hoje Nathalie você precisa de um médico urgentemente Nathalie tem 20 mil exagerou no café ela precisa de um médico urgentemente na verdade quem exagerou no café fui eu né esse lançamento de esgoto nos rios o que vai acontecer com esses rios vai ficar poluindo poluição d'água lixo sem proteção saneamento básico Oi Nathalie lixo sem proteção e saneamento básico isso aí a resposta da letra tem poluição da água só em casa deixa eu falar aqui rapidinho só um minutinho fala limpo limpo exatamente as pessoas tomavam banho normalmente ali isso isso hoje a gente vai lá tem pneu tem restos muito de lixo né ela tá falando aqui daquela área da praia das pedrinhas que o pai dela disse pra ela que no passado era limpo as pessoas tem avião na praia é água é água limpa e hoje quando a gente vai lá quando a gente vai olhar tem pneu tem lixo tem filo tudo na areia né e água poluída sim sim mas no passado tinha uma praia ali que era a praia do Barreto agora é muito muito antiga só vi assim fotos que legal muito legal ali a Ana tá falando aqui que ela faz parte do grupo de escoteiros e que o grupo de escoteiros fez um trabalho de recolhimento né do lixo naquela região ali perto da Ilha das Flores que eles tiraram muito 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 lixo você tira dali a três horas depois quatro tá tudo cheio de novo né nossa da lixo hospitalar que perigo incrível até pra vocês também uma atitude bem bacana né dos escoteiros contribuindo para a despoluição ali da nossa da Ilha recolhendo lixo muito legal parabéns tia oi João fala em 2019 no quinto ano não tem aquela rua que vai pra escola não tem aquela rua que vai pra escola tem um esgoto tem um esgoto em frente tem um bar pra frente acho que fala o governo tinha acabado de limpar ali o esgoto aí veio um cara ele foi lá e tacou uma lata ficou tacando um monte de coisa lá dentro agora né gente agora vem aí professora aí os caras do bar viram pegaram uma garrafa e batem professora posso falar uma vezinha oi olha tem que ter esse homem na rua eu peguei a paleta e jogava na cara dele ele aprendia a não jogar pois é gente de Deus agora você jogaria na cara dele pegaria e jogaria no jeito depois olha só gente eu acho que é na professora é uma pergunta de um coito que não acontece em São Gonçalo acontece em tantos outros mas pode ser observados na área urbana do município onde você mora em São Gonçalo São Gonçalo tem gente problemas ambientais quase nada imagina um pouquinho não tem quase nada ela tirou até a máscara ela tirou tirou a máscara lixo na calçada que mais é peraí a massa dos carros e ônibus que aí vai para a atmosfera isso a poluição do ar as queimadas professora queimadas que o povo aqui gosta de botar fogo no lixo né bem lembrado eu vejo uma fumaça branca ou preta às vezes é preto professora professora só um minutinho brela vamos lá fala ah sim 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 sei ah queimadas como a Nata me falou aqui fala brela sua resposta oi fala logo sua resposta não pelo amor de deus brela menos então a Ilane você botou mais o que bom tinha colocado o lixo no chão a poluição do ar e os lançamentos de esgoto direto as queimadas as queimadas as poluições os valões lixo muito lixo né nossa se você se você passar pela pela paulerux indo indo você vai encontrar um valão tão cheiroso né tia muito cheiroso olha não fala que linda que se viveu é maravilhoso tá enfim amados vocês vão fazer tá tia o valor é tão cheiroso que é que é mais cheiroso que um perfume da jequete exatamente sem cheiro de flores exatamente você passa o dia todo tá bom fiquem com Deus até semana professora tia é até enjoante tia aqui é até enjoante tia aí você passa tia tia não tem tia não tem aquele esgoto da rua paralelopípedos deixa eu lá tia não tem no meu ouvido não tem aquela rua paralelopípedos quando tá indo pra escola não tem paralelé